Fala gurizada, Tânia, volta a gente pra mais um episódio dos guris da pecuária, homi, já tamo na pressão, né, Rui, vem, ó Homi, já tamo na lida aqui, espalhando o fertilizante aqui na nossa lavoura, homi, porque hoje, adivinha o que que vai vir aqui pra esses campos, homi É, gurizada, hoje nós vamos semear aí o capinzinho aí, vamos fazer então, o que a gente tinha comentado nos episódios passados aí, que a gente queria plantar capinha aqui pra fazer fino, né, Jean? Exatamente, então a gente já começou a espalhar aqui o fertilizante pra depois, ó, meter a semente aí, Jean, é isso aí Bom, gurizada, a gente ia começar o episódio um pouco diferente e tudo mais aí, mas acabou que a gente já tinha gravado mais da metade do outro episódio Acabei perdendo a gravação, eu esqueci de escolher alguns vídeos do HD, mas vamos daqui em diante, gurizada aí, e é isso aí, né, Ren? E é isso aí, e o pau torrendo no mais seisão no 7.30, rapaz Mais uma gurizada, então basicamente aí a gente já, tipo, buscou então os lancers aí Sim Pra jogar o aduco e agora a gente vai lá buscar os lancers ainda pra jogar a semente aí daqui a pouco, né, Jean? Só falta... Exatamente É, aquele campo ali debaixo, né, né, que vai terminando aí? Vou terminando aqui, pode se bandear ali pra outra lavoura Pô, eu não vejo a hora, amigo, de nós começarmos a receber o dinheiro investido aqui nesse campo que a gente vai fazer Um investimento meio grande, né, amigo, sabe isso? É, rapaz, até no que a gente já gastou em semente e adubo aqui já deu um tanto aí, mas Tamo tranquilo, né, porque a gente vai colher agora o trigo ali em cima, lá em cima tá bom Já o trigo tá no nosso ponto ali, então logo, logo aí Mais aí, já vamos, ó Tá torrado de seco o trigo, velho, amigo Só meter a máquina e é sucesso Pô, mas agora, olha o pedacinho de campo que tem aqui, amigo Nossa, pode animar o risquinho, ó Sim, ali embaixo nem compensa, mas essa curva de nível aqui, amigo A patrola vai pegar a patrola e arrancar fora, né, amigo Eu acho, amigo Não tem necessidade de a gente ter ela Vamos analisar isso aí depois, porque a gente vai ver bem certinho Pra fazer aí A surreira, motorista Fechou, aqui fechou então o serviço Eita, nossa senhora Rapaz, quase que voou o pertexelizente É, é verdade Cortando a rapinha ali Vamos fazer o seguinte, então essas nós vamos Vamos devolver, né, que a gente só tinha alugada, né, né Já vamos levar de volta isso aí pra gente já Já vou esparramando aqui pra fechar essas falhazinhas que foram aqui Mas nem tá jogando É, pior que aqui tem uns lugares que ela nem vai jogar pra agricultura de precisão Então nem vai, nem adianta nós tentar, porque não vai Vamos fazer o seguinte, vamos ir rodando com o trator, realmente Deixar lá Eu acho, né, é mais fácil, eu acho, né É, porque do que... Pode ser então Fechou Do que ir com o estupido Ah, a gente vai proteger com o TL, mas é a mesma velocidade que ele vai com 7 metros Eu acho que até o 7,630 vai mais que girar Puxa a frente, aí eu te acompanho, porque o Massi Meu Deus do céu Quase que foi a condução do homem, rapaz Jesus amado Quase que eu levo o Fusca Jr Chegou a tremer ali, ó Rapaz do céu O tio do Fusca não queria ir, mas eu queria levar ele Deixa eu ligar os piscadertos aqui também É, liga aí, porque Temos que se analisar, senão daqui a pouco passa os homens da lei aí, ó, meu É, tá aí Ele vai ficar louco com nós, hein Ó, o TL andava 2KM mais ligeiro Ué, oxi Ai, ai, ai Rapaz, do nada, seu homem Tem vamo que vamo, guisada Pressão no Massi Eu vou devagar, eu vou te esperar Não, não, eu de verdade sei quem está agora Só tava testando ali pra ver se eu ia conseguir passar na... Sei, sei Imagina se essa composta tivesse uma rápida aí E a Thali Nossa Senhora Se tu tivesse passando ali, ó, pá, tchau Ah, já freio, pô, Massi, daí, ó Ripar com o bós, eu não sei quem tem o freio pior Eu não sei, mas acelerador ou coisa, que eu tô quase dormindo aqui já, hein Ai, que sorte Mas bora que bora E aproveita aí, então, o gurizada que tá chegando aí no canal E pesado ainda não é inscrito Aproveita que nós já estamos lá na loja aí já Desce ali embaixo e clica no botão de se inscrever Pra não perder os próximos episódios, né, gurizada? Verdade, gurizada Além de se inscrever, já ativa o sininho aí Pra você receber a notificação dos próximos episódios da série Que eu te garanto que vai tá muito top também, hein É isso aí Então bora que bora, gurizada Não perca os próximos episódios, hein Que agora vai ter bastante coisa, hein, vai ter colheita Nossa, vai Vai ter ali, dali com os capim aí, mais pra frente Pra... É, vai ter bastante coisa bem top aí Vai ter plantio, vai ter várias louco raias aí Da pecuária, gurizada Com certeza, porque agora temos cheio de serviço Se nós já tava cheio de serviço antes Agora piora, homem Agora vamos ter tempo nem de dormir Agora é assim, não, bro Mas vamos se puxar aí Até porque nossa ideia, gurizada Não era nós plantar nesses campos ali Mas aí como o vizinho, ele não... Ah... Ele não plantou É que eu tava te esperando Roda, roda, jiquiti, agora Achei, ia ficar tonta aqui agora Meu Deus do céu Tacou a lua brindita? Ai, ai Tava aqui na câmera interna Que deu um... Ai, ai, ai Tem que sair daqui do... Achei que não ia vencer a curva Já tive descendo o barranco ali Ai, pai do céu Sorte que tinha a proteção na frente Se não eu tinha... Roda lá embaixo Mas que nem eu tava falando A gente... O vizinho lá, ele tinha arrendado o campo Só que dele não veio Não plantou nada, né? Verdade Vizinho é caloteiro A gente achou que ia receber Então o arrendamento As melhores recebemos lá O cara não plantou nada Também não tinha o que pagar, né? A gente teve... Pior que... Tipo, na verdade O maior calote foi por causa Que a gente tinha arrendado o campo E a gente não trabalhou no campo também, né? Daí tipo... Querendo ou não Nós perdemos dinheiro Desce aqui Eu já vou devolver esse também Aí... Bati na amarelona aqui, homem Agora que eu vim Ai, ai, ai Ixi Sorte que... Sorte que é um mais duro que o outro E é difícil esse um desses aí O qual desses dois quebrar aqui, meu... É, é verdade Cadê esse? Semeadeiras aqui, gurizada Daí a gente vai usar esse mesmo aqui, ó Só que esse aqui Ele só vai semente, então Daí a gente já consegue semear aí, gurizada Vou pegar dois aqui O aluguel é baratinho, mas... É igual? É igual Ah, então tu só... Por isso eu confundi, ó Tu só trocou o disco? Só trocou o disco? É, isso aí Isso Só mandei ele de volta E peguei o outro disco Ah... E com certeza Pagou mais caro É, sempre, né? É, é... Não, eu já vou me bandiando aqui, ó Por causa do que, ó É, vai puxando a frente Até eu engatar aqui Eu tenho alcance Lúcia, cortei a frente do uno aqui agora Ai, ai, ai Minhas armas O uno veio Quase que mexeu na buzina Já tá louco atrás dele, tia, ali, amigo Eu até vou olhar antes de entrar aqui Também Eu já ponho a segunda aqui na massa E que ninguém pega mais Olha, o uno desceu louco atrás, tia, aí E rapaz, eu acho que o homem tá bravo comigo, amigo Pô, tu vem me socorrer, tu Diz pra ele que foi sem querer, ó Eu tô aqui atrás do uno aqui, ó Se ele tentar uma coisa, eu já Apincho o massa aí pra cima dele, ó Freio aqui Mas olha aqui, Jaguara Bateu o Nuno Ele que freou na minha frente, ó Mas eu Eu tava Respeitando também Vou cortar a frente desse já Nossa senhora Eu rasquei na placa aqui Quase que Ai, ai, ai Nossa, foi, ó Fui pro barranco ali e voltei Mas eu já aguara mesmo, homem Mas tu apareça lá na frente da fazenda Você vê se eu não Eu não A hora que nós estiver colhendo, ó Vamos colher esse uno, velho E tá vindo atrás, hein, meu louco Rapaz, eu tô começando a ficar com medo, amigo Meu Deus Meu Deus do céu Porque bateu nele, amigo Não, mas tu bateu nele também Isso Não, eu Briga é contigo, irmão Tchau, obrigado Meu Deus do céu Pra que um amigo desses, né? Pra que inimigo se tem um amigo desses? Meu, tipo isso Só aqui, ó Se ele tentar uma coisa Que eu já faço a morte Assim, ó Bem louco assim Pra cima dele Sei, sei, sei Tu vai sair longe dessa, amigo Não, não Sabe quem que eu sou na briga, amigo? Normalmente, né? Cada um tem um tipo, né? De pessoa que é na briga Eu sou o que corro Mas, certo Eu sou aquele que nem voou, amigo Mas, é, amigo Oi, eu vou ter que cortar aqui, amigo Pra ele não Não vir atrás de mim Mas, não, amigo Agora tu te vira com ele, ó Fui esperto, hein? Escapou Ai, você me quebra, aí, ó Ai, você me quebra, aí, rapaz A Havaia, olha Fora, mas vocês Eu sou lera, velho Agora Agora Você foi Eu chego, né? Mas eu que vou entrar aqui Fazendo a lavoura Por aqui mesmo, amigo Nossa Quero ver ele Mas, quero ver ele subir ali Com esse mundo, amigo Mas, sai fora Não, não Os guris ficaram te assustados Depois dessa Rapaz, amigo Toda vez que eu ver o mundo vermelho Agora, meu, eu vou sair bem louco Vou esperar de passar Rapaz, o saco já foi Acho que agora É, já foi, já foi Rapaz, será que ele saco não é maior, é, Marquinha? Espero que não, amigo Tomara que não, mesmo Ô, vamos mandar pintar esse trator É, não, rapaz Amanhã aparece o 7 É Pintar tudo e ele de outras cores, hein, Guilherme Porque, rapaz, sei lá Aparece o 7,630 vermelho Massa e azul Oi Ai Ai, minhas costas Você foi aqui, agora Rapaz, hoje os guris estão Perdida Sorte a Sorte a eles, não sei se não vai Espero que é macho não Ai Perdeu a derrota Abaixar aqui pra não ter perigo ali De Quebrar Os trem ali, tá quente Aí eu já tirei cinta Só abastecer eles, hein Nossa senhora, me prendi na Na caçamba do caminhão É, bucho tem Meu trator tá acelerando sozinho, amigo Pois, e o meu também tava assim dentro do caminhão Eu não sei Alguma coisa nesse Nesse pedal aqui, amigo Rapaz, esse trem aqui é louco, amigo Olha o jeito que eu estou Do nada pra mim tá Do nada sumiu Desapareceu Do nada sumiu Boa que a gente descarregou as coisas só de um lado, né, amigo Daí Depois A gente vai fazer a curva vai virar o caminho Olha, já vi um taro vermelho ali em cima A gente achei que era o Una Meu Deus do céu E vem outro Ah, não É Esse aqui é o corcelo Esse aqui é o tio do corcelo Sai da estrada antes que ele tenha atropelho, hein, amigo É verdade Se ele tiver ele vai ter Se passar por cima, hein, amigo Eu consigo, rua A gente vai juntar A panqueca do Ruelo, mano Vamos começar lá por baixo, lá, Ria Pode ser, melhor, hein Selecionar o capinho Ó, seleciona o capinho Ai, é uma Uma boa Ó, o Uno de novo, amigo Uma lembrança, meu Como é que é a história? O Uno passou ali pra cima de volta, amigo Tá rodeando a fazenda Como é que é a história, amigo? O Uninho Rapaz, ó Acho que vamos pegar E vamos começar a trabalhar nos campos lá só de cima Eu acho que Vamos desistir dessa ideia Deixa, deixa isso aqui debaixo O patrão Vai trabalhar no campo lá debaixo Vou nada Mas nem que a vaca tussa agora, amigo Nem que a galinha quede dentro Eita, sua senhora Ué O meu não quer ligar? Então engatou o cardã Ué Entrando engatou o cardã? Aí, agora foi É, você... Oi, tu tá espalhando a vintão por área? A vintão Nossa senhora Vai nascer um capim a cada meio metro Porque tá muito ligado? Então vamos mais devagar Então uns... Dezesseis Dezessete Dezessete Dezesse de tapa aí E eu coloquei quinzão no meu... Então, vamos botar quinze também daí Eu nasci meio padrão Senão um vai nascer mais Um vai nascer menos É, eu acho Porque senão tem bolas... É melhor mesmo, né? Fazer uma semeadura bem top aí O bom, né? Se a gente resolver não cortar Que depois ainda vai ter o capim A gente vai poder utilizar o capim Mesmo com o madubo, né? Exatamente E já vai aí... Dar uma produção mais top aí Vai estar mais avançada Essa produção aqui Já vai ajudar bastante também Vai com certeza Bom, mas a nossa expectativa Tá bem grande aí Sobre o trabalho aqui nesse campo, né? Vamos... Como é que a gente vai fazer mesmo? É... Silagem em feno, né? Em fardo? É isso aqui... É, os pré-secados, né? Aqueles feno que vai embalado, né? São... Aham... Duas plásticas lá Eles são os pré-secados Eu pelo menos conheço por pré-secado Não sei nem como é que é na... É, eu chamo de emplastificado É, as bolas de feno, né? Já vim aí no... No 12, Igor, sabe? Oh, 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 demais O que a semeia para os dois lá, né? Né? Isso aqui é bom Pois é Eu acho que... É que nós abrimos um pouco ali O trem ali Como é que chama ali? A abertura ali do lancer ali É o... É regulagem? É Não é isso aí, ó Quero ver quando esses campos Aparecer tudo verdinho Minha menomapa? Olha aí, vai falar bom Vai ser top, né? Ah, Deus E a gurizada aí também Tá assistindo o vídeo aqui Ainda não deixou aquela curtida Bora já curta aí o vídeo E dá aquela força pra nada, né? É verdade, gurizada Já deixa o likezão Enquanto tu deixar o like Vai aparecer ali a opção Raipar Aperta ali pra raipar Pra que o YouTube entregue Pra mais pessoas o vídeo, né? É isso aí, gurizada Vai tá ajudando a gente Mais vezes Então bora sentar ali o dedão No like E a raipa também O vídeo aí Pra fortalecer os guris da pecuária E ter cada dia mais E mais episódios aí Dessa série Que tá um massa Da demais, né? Tá doido Isso aí Vamos, né? Rapaz, eu já vou te dar Uma missão muito importante Pra esse episódio aqui Diz... Passando aqui? Aham Pode falar O que tu ia falar? Pode falar Ah não, achei que era pra despistar o Uno Mas daí... Ah não, isso a gente tem... Por agora já deu certo Mas é outra missão aí Ó Já vai pensando Pra depois Quando a gente acabar Esse pedaço aqui Pra nós já sortar A hashtag Pra gurizada com mental Já vai pensando aí Rapaz É, a bucha sempre fica pra mim Na verdade, né? Não, por aí eu já te dei mais tempo, ó Até terminar esse campo aqui, ó Eu tenho bastante tempo pra pensar, ó Não, eu acho Eu acho que eu já até pensei aqui já Eu acho que... Ah, tá, é E eu acho que sim Eu acho que sim Então, tá bom Eu não tô ansioso, hein? Tô curioso pra saber qual é que vai ser a hashtag E com certeza aí A gurizada também Pra comentar aí Porque eu sei A gurizada aí São brabo demais E sempre tão comentando nos vídeos Com certeza Agradecer também, ó Apiazado aí E sempre tá acompanhando a gente Que é muito importante aí Pra nós Continuar a série, né? Verdade Tem esse feedback positivo aí A gurizada aí E a sua opinião e tudo mais Exatamente Isso tudo é importantíssimo demais Então Continue assim, gurizada aqui A gente vai continuar aí Todo dia Tentando trazer um conteúdo Cada vez melhor aí Pra nossa série Mas pro canal em si, né, Lorenzo? Exatamente Não só pra série, né? Em questão de outros conteúdos aí também Exatamente Eu também posto outros vídeos Eu posto outros vídeos aqui no canal Shorts E live E outras coisas aradas Então a gente sempre Tá tentando evoluir o feedback Que vocês é muito importante E pode falar aí pra gurizada E eu acho que assim, ó Como a gente teve uma aventura hoje Eu acho que vamos chamar Hashtag Uno, amigo O que você acha? Cara, eu sabia que ia ser essa, amigo Mas eu tinha quase certeza, amigo Vamos ver se a gurizada acompanhou a saga do Uno É isso aí Piazada, quem que gostou desse episódio, ó Quem gostou, quem não gostou Quem achou ruim, quem achou bom Já comenta aí Que a gente quer saber Exatamente Quem que são os bravos que estão acompanhando o episódio até aqui, ó Pra gente saber quem que são os de verdade, né, amigo? Os verdadeiros Os verdadeiros que estão acompanhando a série O vídeo deu no começo, na verdade, né, amigo? É isso aí, amigo É Os vídeos, a série inteira, aí Eu tenho certeza que tem gente que não perdeu nenhum episódio, aí Exatamente E além disso, vocês perderam, né, amigo? E estão começando No caso, conheceram os canais agora, né O teu ou o meu Aí tem as playlists, né, amigo? Pra eles acompanharem Exatamente E os inícios, assim, hein? Toda a playlist aí Dessa série, das outras séries também tem playlist Se alguém quiser acompanhar Então, muito mais que convidados aí Pra acompanhar todos os episódios aí do canal A gente fica muito feliz aí também, né? Exatamente, gurislanã Cara, será que não vai abastecer nenhuma vez? Pois é, aqui tá 70, aí Eu tô, eu tô 50 Mas é que eu passei um pouco mais, né Que eu fiz em cima Enquanto eu tô fazendo a Na bordadura lá embaixo, né? Pois é Mas cara, quase não Eu acho que Vai sobrar semente pro próximo plantio, já, amigo É, isso que é bom Já vamos dar aquela economizadinha Até adubro também É Não foi muito adubro também, se for ver Então, excelente, né? Tá indo uma quantidade bem bacana E o necessário, né? Pra gente fazer uma colheita bem top Exatamente Ó, eu tô ansioso, amigo Não sei tu Mas não vê a hora de nós começar Cortar esse capim, hein? É, vai ser um conteúdo diferente também Porque a gente até já tinha feito Filho em outros episódios Em outros episódios não, né? Nas outras séries Mas a gente não tinha feito esse Que já é o pré-secado, né? Pra gente vender mesmo, né? A gente fez pra Pros nossos gados, hein? Não mais Exatamente E futuramente Quem sabe ter pros nossos gados também, né? Em vez de vender, né? A ideia agora é pra gente levantar uma grana E pra gente conseguir investir Porque a gente ainda não tem Nada de De Vaca, né? E também Se a gente fosse Quiser Meu Deus, não conseguiu achar a palavra Se a gente fosse querer É Mexer com vaca A gente ia precisar investir muito, né? Até por questão de comprar as vacas Ia ter que fazer silage e tudo mais Ia ter que comprar todos os implementos A gente vai começando assim Já vai dar certo Exatamente Pra funcionar o Os projetos da fazenda Vai ficar tudo muito top Vai ficar tudo Bacana Então agora A gente tem que acompanhar a série Pra não Ficar de fora Porque todo dia tem novidade na fazenda, né? Isso aí E também A nossa ideia Com a parte do gado, né? A gente lidar mais com o gado de corte, né? Sim Se a gente fosse Estava pensando agora Se a gente fosse fazer feno A gente já ia Conseguir lidar com eles, né? Porque não precisa Fazer a racionista pra fazer Já pode começar o campo de cima Que eu vou pegando aqui, ó Esse restinho aqui E daí já praticamente tem um pranto de cima Mas é muito É muita praticidade Nossa senhora Mas também, né? Agora que tu Falou ali na questão do feno, amigo E eu acho que temos Algumas ideias pra vir, hein? Depois vou ter que contar Vamos deixar o gulizado Vai ficar muito top Vai ficar muito top da fazenda Mas bom, gulizado E nós vamos terminar o serviço Que só falta esse pedaço aqui E amanhã a gente tá de volta E com mais um episódio Dos guris da pecuária E gulizada, beleza? Então, valeu por ter acompanhado Esse vídeo até aqui Ó, gulizada Não esquece De deixar aquela curtida E hypar o vídeo Que vai estar ajudando A gente demais mesmo Amanhã a gente tá de volta Um grande abraço Valeu, falou É nóis, gulizada Falou, galera